Faz muito, muito tempo que isto aconteceu. Naquela época, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, estava de partida para as cruzadas com seus cavaleiros. Em minha ausência, João, você, sendo meu irmão, governa em meu lugar. Senhor, cuide do reino e da rainha, nossa mãe. Empenho, minha fé. Uma mulher que sabe cuidar de vocês dois, sabe cuidar de si mesma. Algum tempo depois, um grande torneio reunia os melhores arqueiros do reino. Entre eles, Robin Hood e seu pai. Desgostosos com o príncipe João que faziam mau governo, os dois continuavam fiéis ao rei Ricardo. Por isso, quando os viu no torneio, o príncipe João disse para o xerife de Nottingham. É preciso que um dos nossos homens vença o torneio. Ninguém vencerá a Redgill. Veja, ele está atirando a flecha agora. Bem no centro do alvo. Ninguém ganhará dele. Mas naquele instante, a flecha disparada por Robin Hood parte ao meio a flecha de Redgill. Viva! É o melhor atiro do reino! Em seguida, Robin aproximou-se da rainha, que devia entregar ao vencedor uma flecha de ouro como prêmio. Aqui está o seu prêmio, Robin. Você o merece. Obrigado, majestade. Mas com vossa licença, eu ofereço esta flecha a Marion. Marion era uma jovem dama do secto da rainha. Logo depois, Robin e seu pai voltaram para casa, atravessando a floresta de Sherwood. Foi nesse momento que ouviu-se o cibilar de uma flecha e... Estou ferido. O assassino está fugindo. É Redgill. Era a mim que ele queria atingir. Eu estou morrendo, filho. Mas Redgill não vai escapar. Nesse instante, Robin ouve um tropéu de cavalos que se aproximam. Os arquírios do xerife! Peguem-o! Não o deixem fugir! Robin embrenha-se nas profundezas da floresta de Sherwood. A notícia do seu desaparecimento espalha-se pelo reino e outros rapazes corajosos reúnem-se a ele... Para resistir ao xerife que impôs leis violentas e pesados impostos. O chefe és tu, Robin e o de te saltamos. Lutar e vencer sempre nós desejamos. Ricardo é o rei, nós queremos demais. Crê em nós, Robin e o de nós somos leais. Apesar de estar sendo procurado e ter sido anunciado uma recompensa para quem o prendesse, Robin continuou alegre e bem disposto. Um dia em que está caminhando pela floresta e vai atravessar uma ponte estreita, vê em direção oposta um homem gigantesco a quem diz. Saia do meu caminho que esta ponte dá lugar apenas para um. Por que devo sair e lá você? Para que passe o melhor homem. Então mostre que é o melhor. Os dois homens lutam com paus, meio de brincadeira e rindo enquanto se desafiam. Vamos! Ataque! Responde esse golpe, Robin. Tome este! Bravo, rapaz! Eu lhe darei o troco. O enorme homem faz Robin perder o equilíbrio e cair na água. Eu não lhe disse que daria o troco. Só assim você tomou banho. Seu golpe não foi dos piores. Como é o seu nome? João Pequeno. Eu o chamarei Joãozinho. Quer juntar-se a nós? E assim Robin levou um banho e ganhou um novo e valioso homem para o seu bando. Dias depois, Robin foi buscar o robusto Frei Tuck para cuidar das almas e dos ferimentos do seu pessoal. Mas Robin gostava mesmo de brincadeira e quando chegaram junto ao rio que deviam atravessar, Robin encostou a espada nas costas do Frei Tuck e disse... Prefiro passar sem me molhar. Portanto, carregue-me em seus ombros. Está bem. A escritura diz que devemos carregar os fardos. Mas quando chegaram do outro lado do rio, foi a vez de Frei Tuck encostar a espada nas costas de Robin e dizer... Agora é a sua vez, Robin. Deve carregar de volta. Sabe, Frei Tuck, ainda estou com a ideia de voltar à outra margem. Eu vou fazê-lo mudar de ideia. Mas enquanto os dois lutam a espada de brincadeira, ouve-se um tropéu de cavalos. É o xerife com seus homens. Agora, Robin, e lembrem-se, quero um vivo. Pois tentem pegar-me. Frei Tuck adiantou-se para ajudar Robin que lutava contra vários arqueiros. Atirem! Atirem, seus palermas! Mas nesse momento, os homens do xerife são atingidos por uma saraivada de flechas dos homens de Robin que se aproximam gritando. Os filhos estão se torcendo a caça, Robin! Eles só são valentes quando estão em superioridade numérica! Eles estão batendo em retirada! Quando tudo volta à calma, Frei Tuck diz para Robin... Parece que agora sou um dos seus. Não, Frei Tuck. O senhor é dois dos nossos. O tempo passou, os abusos continuaram. Em vez do rei Ricardo voltar, chegou a notícia de que fora feito prisioneiro e que era exigido um grande resgate pela sua liberdade. Para obter a quantia necessária, todos contribuíram. Robin Hood e seus homens disfarçados também estavam lá e ouviram quando o xerife disse... Infelizmente, só posso cooperar modestamente para o resgate do rei. Bem que eu gostaria de dar muito mais. Mas Robin sabia que o xerife estava mentindo. E por isso foram até sua casa e trouxeram grande quantidade de ouro que o xerife escondia lá. Seus votos foram ouvidos, xerife. E trouxemos tudo isto como contribuição sua para o resgate do rei. De onde vocês trazem esse ouro? De sua casa, xerife. Com os cumprimentos de Robin Hood. Prendam este homem! O príncipe João e o xerife ficaram muito aborrecidos de serem obrigados a usar as taxas de impostos para trazer de volta o rei Ricardo. Pois preferiam que ele nunca voltasse. Para se vingarem de Robin Hood, combinaram outro plano. Descobri o meio, xerife, de fazer com que Robin vinha por suas próprias pernas para a prisão. Muito bem, meu príncipe. E como faremos isto? Prendendo Merian, dama da rainha. Por quem Robin está apaixonado? Ele tentava salvar a rainha. Maravilhoso! Muito bem pensado. O príncipe João mandou prender Merian e tratou de que a notícia chegasse a Robin Hood. Em seguida, o xerife ficou à espera de Robin. O que não esperava era que Robin e alguns dos seus homens entrassem no castelo disfarçados de arqueiros. Quando o xerife se deu conta, estava com a espada de Robin em suas costas. Leve-me até a prisão onde está Merian. Eu ainda o apanho, seu traidor. Nenhuma palavra, senão enfio-lhe a espada. Mande o carcereiro abrir a porta da cela. Soltem a moça. Merian. Robin. Eu sabia que você viria. Vamos sair depressa daqui. Guardas. Quieto. A minha espada ainda está aqui junto a você. Juro por minha honra de cavaleiro que... que não chamarei por socorro se você poupar minha vida. Está certo. Vamos. Dê ordem para que desçam a ponte levadiça. Desçam a ponte levadiça. Vá, Merian, com os meus homens. Quando vocês estiverem fora do alcance das setas, eu os seguirei. Está bem, Robin. Mas cuidado. Agora, xerife. Confio no seu juramento de cavaleiro de permanecer em silêncio até que tenha cruzado a ponte. Guardas, não deixem escapar esse homem. Levantem a ponte. Assim que a ponte começa a erguer-se, o cavalo de Robin dispara assustado, enquanto Robin abate dois guardas e é ferido por um deles. Com supremo esforço, Robin alcança a beirada da ponte que se fecha e joga-se no fosso que cerca o castelo. Mas das ameias partem flechas zumbindo. Os homens de Robin contra-atacam. Enquanto seus companheiros fazem cobertura, Joãozinho mergulha no fosso para ajudar Robin. Robin Hood está ferido, em sua tenda está. Mas bem logo há de tornar a ser lutador e audaz. Robin Hood e sua gente já vão recomeçar. Uma semana depois, Robin sente-se melhor dos ferimentos e não quer mais ser tratado como um doente por Merian e Frey Tuck. Robin, tome este caldo. Tome-o você. Eu vou me levantar. Robin, você não deve fazer isto. Estou cansado de ser tratado como doente por você e esse frade paspalhão. Beba isto, vamos. Põe-lhe pela garganta abaixo. Mas Robin sai da tenda e, em meio a seus homens, defronta-se com um cavaleiro encapuzado que indaga. Qual de vocês é Robin Hood? Eu. Que procura aqui? Vim livrar a floresta de Sherwood dos fora da lei. Descubra o rosto se não quer ser descoberto à força. Quando o cavaleiro desconhecido mostra o rosto, Robin mal pode dizer... O nobre rei Ricardo, perdoe minhas palavras. Perdoarei a ti e teus bravos arqueiros mais do que pensas. A Inglaterra tem uma profunda dívida para contigo. Ajoelha-te, Robin Hood. Ergue-te, Robin, duque de Lockstreet. Neste momento, Merian sai da tenda e, reconhecendo o rei Ricardo, indaga. Meu soberano! Tem notícias de meu pai. Ele voltou comigo e está ali esperando no castelo onde deverás desposar o duque de Lockstreet. Desposar? O duque de... Meu nobre rei, eu não posso escolher. Não. Robin, você não tem nada a dizer sobre quem devo desposar? Quem sou eu para contrariar as ordens do meu soberano. Muito bem, meu duque de Lockstreet. Meu duque de Lockstreet? Então, é você, Robin. Nunca obedeci com tanta satisfação as ordens do rei. O chefe, eis do Robin Hood, te saudamos. Ó, duque de Lockstreet, contigo estamos. Robin vai casar, é a ordem do rei. E nós não seremos mais fora da lei.